Eu já marquei aqui a altura da cintura, então abaixo da cintura eu marco 10 cm, então aqui é nesses 10 cm que eu vou marcar o bolso, aqui nesse espaço aqui vai caber 12 cm, poderia ser até 14 cm, mas se fosse maior aqui, eu vou marcar aqui 12 cm, e vou marcar aqui, e faço esse bolsinho, faço essa marcação, tem que ver se está certo aqui, aqui tem que dar 10 cm, e a altura aqui também 10 cm, e eu vou marcar aqui, a altura dele de 1,5 cm, formei esse bolsinho, eu risquei ele e vou cortar, e vou unir, prender as duas partes aqui, que elas tem que ficar igual, porque eu vou cortar a parte de baixo, também. Então eu marquei essa parte de cima, e já vou cortar de baixo, as duas. Então fica aqui, vou cortar no meio, e o mais importante aqui, não sei se dá para ver, eu vou cortar até o cantinho, ali, assim. Ó, e ficou um forqueço, e do outro, do lado de cá do mesmo jeito. Vou cortar aqui, vou cortar essa outra parte. Já ficou marcada as duas, agora eu vou colocar o forro, aqui em cima, eu vou fazer só uma imitação de bolso. Aqui eu vou colocar, porque não vai ser bolso, vai ser só uma imitação, então eu vou colocar esse forro aqui, direito com direito, ó. Posso pegar assim, para ver se ele está, porque o que sobra para um lado tem que sobrar para o outro, ó. E prendo ele, vou prender aqui. E aí, eu vou virar, e vou costurar em volta, ó, desse lado, ó, onde já está cortado. Aí eu vou costurar em volta, se quiser, riscar aqui para ficar bem certinho os lados, que vocês não tem prática, pode fazer isso. Aí eu vou passar a máquina aqui. Aqui eu posso contar no canto, aqui eu posso contar quantos pontos deu. No cantinho aqui, para não errar, não ficar um lado maior que o outro. Vou dar um, dois, três, quatro. Deu cinco pontos. Aí do outro cantinho, eu coloco cinco pontos, para não ficar um canto maior que o outro. Isso não entorna. Não entorna o bolso. Aí desse lado, eu vou fazer a mesma coisa. Aí eu vou dar os cinco pontos aqui. Vou na máquina, na mão. Um, dois, três, quatro, cinco, e vou. Assim, os cantos, vai ficar secos no lado corrompo. Já passei a costura. Agora eu vou abrir essa costura. Vou abrir igual, tá aqui, ó. Fazendo essa furquinha aqui, ó. Tem que fazer ela. Senão depois não pita, não dá certo o bolso, não. Tem que ficar essa beirada aqui. Já costurei, já cortei. Agora eu vou passar ele para dentro aqui. Tudo. E aqui, agora, se não passar o ferro, a gente não consegue fazer ele, ó. Mas ele já está formando, ó. Tem que passar o ferro. Olha, só virando ele já está formando, ó. Mas eu tenho que acertar aqui e passar o ferro. Já passei o ferro, já acertei o bolsinho. Agora eu vou tirar aqui os alfinetes, ó. E segura aqui por baixo aqui, ó. E nessa costura aqui, eu vou passar uma costura prendendo essa aba do bolso. Assim. Tiro aqui o alfinete, ó. E vou passar uma costura aqui, ó. Nessa parte. Tiro aqui. E aí, aqui, essa parte, ó. Eu costuro pelo lado aqui do avesso, porque aí não fica costura do lado de cá. Quem quiser costurar aqui pode, mas eu não gosto que tenha costura aqui. Aí, agora, eu viro aqui, ó. E vou colocar esse forro aqui com o direito para baixo. Se fosse o bolso, seria a mesma forma de fazer, só que seria maior, né? Então, aí, agora, eu vou costurar ele todo aqui por baixo. Pegando essa parte. Vou costurar aqui. E aí, eu vou fazer costura em volta do topo. Aqui, onde eu vou passar a costura. E aí, eu sei. E aí, eu sei. Tá pronto, vou passar o overlock em volta, vou ir passando o pé no bolso pra sentar. Tá pronto, vou passar o pé no bolso pra sentar, vou passar o pé no bolso pra sentar.